Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar os estudos como sempre e hoje qual é o filminho que eu trago para vocês, hoje trago para vocês Instinto Fatal já devia ter falado deste filme há muito tempo, mas ainda não tinha falado dele tenho para aí alguns também o DVD, se posteriormente eu encontrá-lo, depois mostro porque essa foi a minha primeira edição que eu comprei, dois discos, edição especial cá dos Tugas este é o Blu-ray, comprado lá fora, acho que isto não tem legendas em Tuga, pois não, o outro tem, mas este não e então só comprei este pela qualidade da imagem, então o que é que temos aqui? a nível de extras, trailers, fotoretes e filmografias, está bem o outro tem mais extras, porque é um disco todo devotado aos extras, está aí umas duas horas de extras ou o que é que é, se eu encontrar depois aí de falar dele, bem estão lá embora a grande da história disto, realizado pelo grande Paul Verhoeven em 1992, Michael Douglas e Nick Curran, eu gosto deste filme, o meu caneco entra aqui uma gaja neste filme, que entra nos neon maníacos, que é, não tenho aqui o nome dela, infelizmente o gajo é tipo terciário, há quase no filme, que é a amante da Catherine Tramell, da Sharon Stone a gaja que vive com ela, essa gaja entra nos neon maníacos e expulicam eles todos literalmente também os gajos não foram parvos nenhuns a contratarem essa, e até a Jean Triple Horn também neste filme vai lá vai bem, são todas quase de uma elite especial dos anos 90, bem, estão lá embora Michael Douglas é Nick Curran, um detetive todo maluco, tem uma fraqueza por mulheres bonitas e relações perigosas Sharon Stone é Catherine Tramell, uma estonteante, enigmática, escritora, com um talento para a sedução e a história das relações que acabam todas na morte, a gaja mata-os todos no fim, com um picador de gelo e tem até uma linha conforme ela escreve nos livros ela é a única suspeita num assassinato controverso que o detetive Nick Curran está a investigar Catherine faz reacender as suspeitas de Nick e a sua paixão conforme se envolvem num escaldante romance bem, a química entre Douglas e Stone faz incendiar o ecrã transformando este filme num clássico erótico de sempre dos anos 90 sim, é o mesmo grande e valente da filme e para quem nunca viu eu recomendo a sua visão imediata porque é qualquer coisa especial experimentalmente esta cena aqui foi uma cena experimental, os gajos... traça aí a perna para a gente ver como é que é, a gaja não tinha cuecas e arrebentou com eles todos os gajos soaram em bica a sério, ficou logo gravado no filme, ficou mesmo já mete um filme, mete um filmário, a gaja não tinha cuecas e arrebentou com eles bem, a gaja já estava, esta gaja sempre foi muito cheitosa ainda me lembro dela no Minas do Rei Salomão quando ela era metano de vinho já era mesmo um bombonzinho aqui só afirmou mais aquilo que ela era bem, mesmo agora com o César e Talentes ainda está no auge a namorar com putos novos e é assim meus amigos, recomendo este grande e valente da filme para vocês Instinto Fatal ou Basic Instinct, tenho o 2 também alguns em DVD mas já não foi tão bom comprei até naqueles jornais na altura das promoções é assim, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem tchau